Música Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Vem falar que ele é santo, santo E se ele também te adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu No coral eu quero cantar Vem falar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel Vou entender o meu troféu Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo E se ele também te adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu No coral eu quero cantar E se ele também te adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperado, vou louvar Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperado, vou louvar Santo, santo é o Senhor No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo E se ele também te adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu Alex Reid Ó её Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.